Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes, o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor! O trânsito na BR-116 foi extremamente baixo na região centro-sul do estado na manhã desta quinta-feira, 24 de maio. Pouquíssimos carros e apenas alguns ônibus trafegaram sobre a rodovia. Aqui, no trevo de acesso a Tapes, na BR-116, muitos agricultores estão começando as suas manifestações e integrando todos os grupos de manifestação em todo o país. Eu gostaria até de aproveitar o meio de comunicação para dar os parabéns a essas pessoas. Esses patriotas que, não tendo condições de fornecer uma estabilidade melhor à sua família, de arrumar os seus caminhões, estão parados. Não há condições de trabalhar, mas também faz-se necessário uma paralisação, que o povo vai pagar também um pouco desse preço, de faltar os produtos necessários para que as pessoas vivam nas cidades. Mas eu tenho a nítida impressão que as pessoas estão entendendo que se faz necessário combustível em si, tanto o óleo diesel, base de produção, como a gasolina, o álcool, tudo que vem a estar sem e impraticável. É um assalto a quem precisa do combustível. Em Tapes, por exemplo, conforme a previsão dos postos de gasolina e o levantamento realizado por nossa redação, a gasolina deve permanecer até o meio-dia ou, no máximo, até o final do dia dessa quinta-feira. Ontem ainda foi possível registrar muitas filas dos postos. Além disso, durante a madrugada, caminhoneiros estiveram parados com faixas, cartazes e parados. As margens da BR-116 estão manifestando a sua contrariedade ao reajuste do preço do diesel e da gasolina. Já no começo da manhã, eles foram liberados, mas, mesmo assim, o trânsito é muito baixo na BR-116.